Quarto colocado, cachorrão, na verdade, acabou chegando em segundo, porque o primeiro não pontua, enfim, está saindo mais ou menos como previsto, pelo menos até agora, está saindo mais ou menos como previsto para amanhã? Está saindo perfeitamente como previsto. Nós temos um resultado para administrar e esse resultado está sendo administrado da melhor forma possível. A gente vai dizer que não acelerou? Acelerou, foi no extremo, foi no limite, passei reto um monte de vezes, mas aquele momentinho ali de falar, pô, vai estragar o brinquedo, não, negativo, vamos deixar para amanhã, que é o dia da corrida, a gente fazer a prova de cabeça para conquistar esse título aí que a gente vem batalhando durante o ano inteiro. A gente percebe toda a emoção que essa showdown nos proporciona. O Mike fica sem dormir, eu também fico a cabeça pensando, o Bruno com certeza pensando no campeonato, o Diego também. Isso é o legal desse sistema do showdown. Foi muito legal também ter o Tati aqui acelerando junto com a gente, que esse intercâmbio de experiências, de pilotagens, é muito legal você se espelhar em pessoas que estão fazendo bonito no mundo afora. Esse é o nosso espírito, por isso que a gente está hoje batalhando bastante por essa categoria Honda Junior Cup, que a gente quer que esses meninos um dia cheguem a ser igual o Tati, lá fora acelerando, está entre os 10 ali da estoque e mandando muito bem. Coisa que na minha época não tinha. Eu comecei a andar de moto com 37 anos e o primeiro curso que eu fiz foi com o Bruno Corano e com o Cerceari, duas pessoas ali que me introduziram nesse esporte e hoje eu penso, se eu tivesse um campeonato na época, um campeonato que pudesse me trazer aos 11 anos de velocidade, andando de moto, com certeza minha realidade seria outra. Eu acho que minha vida não seria a mesma, porque eu adoro esse esporte, que é a moto de velocidade. Você sempre ressalta aí a importância de uma dobradinha na Honda e o quanto vocês querem isso, né? Se amanhã for necessário para essa dobradinha um jogo de equipe, vocês conversam sobre isso? A Honda está alinhada nesse sentido? Como que é? Perfeitamente. O título é o que mais importa e você pode ter certeza que não vai precisar de jogadinha nada, que amanhã a gente vai descer o pau em todo mundo, que é o que a gente quer. E a festa para o público que comparecer aqui ao autódromo, com certeza está garantida. É isso aí. Só espero que não chova para deixar esse público bem mais animado com os pegas, que são incríveis quando está seco, a gente arrisca mais, existem mais divididas. E na chuva a gente fica mais cauteloso mesmo. Espero que esse tempo melhore e vai melhorar. Eu tenho certeza disso, porque o Superbike Series merece. Todo trabalho que foi feito durante um ano tem que ser encerrado com um dia brilhante, de sol e de bastante alegria e felicidade, que é o que vai ter amanhã. Obrigado. Obrigado.